Olá pessoal, continuando a responder as perguntas dos alunos de enfermagem do Centro Universitário de Caratinga, a pergunta de hoje, ela vai ter um link muito próximo sobre aquele assunto de masculinidade tóxica. A pergunta de hoje é, quais são os impactos que a masculinidade tóxica pode trazer para o relacionamento? Pergunta também extremamente importante. Vamos pensar novamente que sofre o opressor e sofre o oprimido. Vamos pensar aqui que o opressor é quem pratica, é quem está aí possuído com esse papel, essa representatividade da masculinidade tóxica. O oprimido, aquele que sofre, aquele que sofre os dogmas, aquele que sofre essas normas postas pelo opressor. Do ponto de vista do opressor, esses impactos podem ser enormes, porque quem oprime também se coisifica, quem oprime também canaliza energias para aquela situação. Então a gente pode pensar que o sujeito masculino tóxico, o sujeito machista, é um sujeito que sofre muito também. Esse sujeito, por exemplo, ele sofre com impotências sexuais, com disfunções sexuais, porque isso acaba gerando um peso. Esse sujeito, ele se priva muitas vezes de prazeres, ele se priva muitas vezes de situações que ele tem vontade de fazer, mas essa capa, esse peso da masculinidade inibe, então o sujeito de ser feliz. Esse sujeito bloqueia afetos, emoções. Então muitas vezes o opressor, o sujeito possuído de masculinidade tóxica, ele acaba não conseguindo extravasar suas expressões, seus afetos. Isso pode gerar até uma depressão, isso pode gerar uma quebra de vínculo social, isso pode gerar problemas em relação ao trabalho, ao mercado de trabalho, as posições de hierarquia. Do lado da pessoa que sofre, então do lado da pessoa oprimida, a masculinidade tóxica também é extremamente nociva. Extremamente nociva porque a masculinidade tóxica, ela limita as nossas capacidades de ser no mundo. Então seja, eu que sofro isso com o meu parceiro, de certa forma, eu me limito também às minhas capacidades, às minhas expressões, àquelas oportunidades cedidas pelo meu parceiro agressor. Então seja, a masculinidade tóxica, ela traz muitos impactos para o relacionamento. Até mesmo fazendo com que esses relacionamentos terminem, acabam, ou se não, vivam uma vida longa sem qualidade nenhuma de vida. Pensar também na masculinidade tóxica, não é somente pensar nos relacionamentos afetivos de casais, de namoros, de casamentos, mas qualquer relação. Eu posso sofrer os impactos de um machismo nas minhas relações de trabalho, por exemplo. Quando eu não compreendo a vez do outro, quando eu não aceito, por exemplo, que o gênero diferente possa ascender socialmente numa hierarquia de trabalho, quando eu não respeito uma líder, por exemplo, uma mulher que está em um cargo acima do meu. Então relações, impactos de masculinidade tóxica, elas podem acontecer em qualquer lugar, até mesmo no ciclo de amizade. Então os impactos, assim, eles são severos, né? E precisa muito se falar disso. Nós precisamos dialogar mais sobre isso, nós precisamos humanizar um pouco mais nossas relações e quebrar algumas questões que parecem normais, né? Mas não são normais. A masculinidade tóxica é uma representação muito pesada para aquele que faz e para aquele que sente. Até mais, pessoal.